A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A prefeitura de João Pessoa hoje está muito bem equipada. Nós recebemos a prefeitura do companheiro Ricardo Corvinho, uma prefeitura organizada, estabilizada, com diversos e diversos projetos em andamento. A gente tem equipes para analisar qualquer problema. Aí fica inventando, não, porque não estamos contra coisa nenhuma. A gente disse o que era que a gente achava e bem entendia. E eu disse na minha posse que qualquer intervenção, de quem quer que seja, aqui na cidade, tem que o prefeito ser ouvido. O povo de João Pessoa me conferiu, a minha, meu companheiro de chapa, naquela ocasião, com mais de 74% da população, que eu exercesse plenamente, não só a minha autoridade, mas principalmente com responsabilidade. E não vai ser essa maluquice, entendeu, que se fica inventando nesses períodos, porque depois que passam as eleições, aí volta tudo. Ah, não pode, não sei o quê, faltou o dinheiro. Porque o que eu estou vendo é que estão anunciando as obras, diferentemente daqui, porque aqui o dinheirinho daqui, os 5 milhões, está no banco, todinho. Agora o dinheiro lá, dessas obras mirabolantes, não está não. Não está não, nem está, nenhuma dessas que eu falei. Então, não venha com essa conversa de que vai fazer, e a gente já está cansado disso, né? A Paraíba é muito jovem, a Paraíba tem um futuro, a Paraíba não foi inventada para dar errado. Agora, o que não pode acontecer, é que uma pessoa colecionar êxitos o tempo todo, a nossa nota do IDED é muito melhor, aumentamos em 50% e o estado afunda, no caso da educação. Saúde é o caos, o do estado, né? E ficam ainda mais em cima da gente, pressionando, porque, ora, se o serviço de saúde de João Pessoa fosse exclusivamente com as pessoas de João Pessoa, era uma maravilha. Mas tem 67 municípios pendurados, a gente, inclusive, gente, sustenta, não sei se vocês sabem disso, mas com milhões e milhões de reais por ano, os hospitais, Humberto Lucena, que é do estado, Napoleão Laureano, que é do estado, aquele especializado em câncer, que é o... Napoleão Laureano. Opa, desculpa, Napoleão Laureano. O que a gente sustenta também é o Edson Ramalho. O Napoleão Laureano também, que, por sinal, é uma empresa privada que mais leva dinheiro, porque é o especializado. Mas a gente sustenta até, eu estou dizendo, a gente transfere recursos, vejam o que eu estou dizendo, recursos da saúde do município de João Pessoa para essas unidades do estado da Paraíba. Porque se eles fizessem o papel direitinho, não precisava. É como, por exemplo, saneamento básico. A gente não tem a obrigação de fazer saneamento básico. Isso é uma obrigação da concessionária de serviços públicos, chamada Cajepa, que é um tormento para a cidade de João Pessoa. Aí não faz, aí a gente tem que fazer. Nós investimos 36 milhões de reais. Aí sim, aí a gente diz, sem modéstia, investimos 37 milhões de reais. Entendeu? Aí vem as conversas. Tem uma crítica aí, não, vão comprar uma área. Quem compra área por 30 milhões de reais? Quem é louco? Quem é do jeito que nós somos? Onde a gente dá o maior valor, entendeu? Aos recursos públicos, né? e sabemos que as nossas intervenções todas são meticulosamente calculadas para o mundo. Não tirar a gente dessa segurança que nós temos. Porque nós vivemos numa estabilidade econômica e financeira. Isso é a prefeitura. O governo do estado eu não sei. Outra coisa. A fonte da lagoa. Não é objeto de crítica, porque a fonte... Ora, minha gente, a lagoa é, sem sombra de dúvida, o maior símbolo da capital. É o primeiro lugar em todas as pesquisas que se faz de lugares que o pessoal tem orgulho de ir. Então, lá, nós gastamos lá um milhão e meio no anel viário interno, recebemos em doação aquela escultura de Miguel dos Santos, e agora vamos gastar um milhão e meio na fonte. E depois vamos gastar mais no par. Mas a gente só vai gastar no par quando tiver o projeto dos transportes. Então, a gente é parceiro para não fazer aquelas coisas de uma vez, ou então anunciar como uma coisa grandiosa, e não cumprir, né? E aí a gente também, por mais, ser penalizado pelo próprio consumidor. Você promete, não entrega, então você devia ser penalizado. Não é isso, companheira? E a gente não... Pois é. Agora, a mentira é deslavada. Entendeu? TV Jampa. Bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos.